Oi pessoal, aqui é o professor Dalton do Consciencial.org falando e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o fundamentalismo humano. Você vê como é que é incrível as coisas. Eu tenho uma calopsita, por exemplo, e às vezes vou dar uma olhadinha na minha área de interesse no YouTube. Aí estava vendo lá uma senhora que tem uma ou duas calopsitas, não me lembro exatamente, já faz um tempo, e ela dizendo, eu acho que você tinha que ter, se você tem calopsita, você tem que ter solta, porque senão você não gosta do animal, não sei o que. Aí eu pensei, meu Deus, mas que fundamentalismo, que radicalismo. Parece que a situação dela, o gosto dela, tem que se aplicar a todo mundo, o mundo inteiro. Então você imagina, é uma pessoa que mora numa kitnet, tem uma calopsita. O ambiente dela é totalmente diferente a quem mora numa casa de cinco quartos, que é enorme, que também tem uma calopsita, um cachorro ou um pet qualquer. Então a situação é totalmente diferente. Tem gente que trabalha 12 horas por dia, se ausenta, não pode deixar a calopsita solta. Então é uma falta de intelecto, de elasticidade mental. Então eu estava pensando, tem esse radicalismo, esse fundamentalismo em tudo, a humanidade é radical. Aí tem na parte do áudio, do som também, aí vem essa moda de antigo, que fala vintage, ou se pronuncia vintage, que simplesmente é a palavra em inglês para antigo. Aparece que as pessoas não sabem mais falar português, agora tudo tem que ser inglesado, o complexo de vira-lata do brasileiro. Então essa coisa do antigo, aí pegou essa moda do som de vinil, cassete, aí o som analógico é melhor. Aí a pessoa deixa de ver, deixa de estudar e comparar o analógico com digital, que tem várias vantagens e desvantagens de um lado e do outro. Nenhum é totalmente bom. É mais uma coisa de gosto, uma questão pessoal. Aí a pessoa radicaliza uma opinião. Aí depois você vê essas opiniões extremas, essa polarização, essa palavra tinha me fugido, essa polarização ideológica. Então você tem a polarização ideológica, que é um excesso, um fundamentado político. Tem no religioso, é só meu Deus é que salva, é só minha religião. Então isso é uma falta de QI, é um QI muito baixo, é uma elasticidade mental muito baixa. Eu não vou pôr panos quentes, é isso mesmo. A pessoa universalista, ela tem uma mente flexível e ela tem um coração flexível. Um fundamentalista, a coisa mais difícil para ele é amar, tá? É amar, porque ele só gosta, ele só aceita aqueles que são muito parecidos com ele, muito semelhantes. Quer dizer, tem que ser fundamentalista, radical igual a ele para ele aceitar. Na verdade ele não ama ninguém. Então essas pessoas o que falta é autoconhecimento para ele poder ter uma visão de mundo melhor. Essa coisa do áudio, o pessoal que tem mania também é fanatismo por alta fidelidade. É som topo de linha, aquela coisa de equipamento caríssimo. Não leva em consideração nem a curva auditiva. Pessoal, a minha curva auditiva é totalmente diferente da sua. Isso depende inclusive da idade, porque a gente vai envelhecendo, vai perdendo a capacidade de ouvir os sons mais agudos. Eu estou com 62, adoro música, adoro equipamento, adoro som. Tem várias coisas de som aqui em casa, diferente, né? Então a gente começa, a gente não ouve mais aquela, o ouvido humano vai de 20 Hz a 20 kHz. A gente não ouve mais o extremo agudo, que é o 20 kHz, 15 kHz é difícil. Acho que a gente chega em 11 kHz, 11, 12, 13, quando muito 15 na terceira idade. Então, falta cultura também nas pessoas, né? Falta leitura para ter essa visão de mundo. Então as pessoas têm, para você ampliar sua mente, você tem que saber pelo menos um pouquinho de tudo. Um pouquinho de filosofia, um pouquinho de matemática, um pouquinho de física, um pouquinho de política. Aí você soma todos esses caquinhos, melhora a sua visão de mundo e deixa de ser tão fanático, tão radical assim, né? Isso nos faz ter que ter uma compaixão muito grande por essas pessoas e principalmente uma paciência. E haja paciência, porque os inteligentes, eles incomodam muito os ignorantes, né? Que o ignorante fala, ai meu Deus, a ele querendo me ensinar aqui uma visão de mundo mais ampla, mais macia, mais flexível, isso me incomoda muito, isso me dói, né? Eu não aceito isso. Aí vem esses fundamentalismos, supremacia branca, outros tipos de... Existem todo tipo de fanatismo, quando eu falei áudio, o pet, qualquer área da humanidade, né? Carro, túnel, qualquer coisa, você vai ver o fundamentalismo, o ego humano exacerbado se manifestar. Então, gente, o que falta? Falta um pouco mais de paciência, de tolerância, de compreensão com as pessoas, mas falta QI mesmo, falando francamente, falta leitura, né? Falta entender um pouco de ciência, um pouco da multiversidade, da diferença das culturas, né? O planeta, ele é pequeno, mas ele também é grande, né? Então, a gente tem que ter essa visão aí. Mais uma coisa, né? Vamos falar aí de Ramatiz, que eu gosto tanto de Ramatiz, né? Eu assino o psicografo mestre Ramatiz, tem gente que é tão fundamentalista nas opiniões em relação a Ramatiz e seus médios, né? Que faltam esse QI aí também, né? Falta elasticidade no coração, falta amor, né? O mestre que só ensina amor, né? E as pessoas tentam segui-lo só pelo intelecto, isso é puro ego. Então, pessoal, esse é o meu recado de hoje e eu sou o professor da autonoconciencial.org, autor de dezenas de obras espiritualistas e conheça minhas obras e eu termino deixando meu abraço. Muito obrigado, hein?